Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, eu sou o criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, que é uma formação completa de radiestesia que o tornará um grande terapeuta com o uso do pêndulo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca de uma questão que recentemente muitas pessoas têm mandado para mim, que é o seguinte, o pessoal me pergunta o seguinte, Sérgio, dá para utilizar gráfico de radiestesia na vertical, numa parede, alguma coisa assim para economizar espaço e tudo mais? O que eles estão perguntando? Se em vez de usar um gráfico assim, se dá para usar o gráfico assim, numa parede? E parece que ultimamente algumas pessoas têm falado bastante nesse tipo de uso. Então, nesse vídeo eu me proponho a explicar qual é o ponto de vista técnico da radiestesia em relação a este tema. Se você gostar desse vídeo, nos ajude compartilhando, dando um joinha. Se você não é inscrito ainda no meu canal e quer ter conteúdo de qualidade em radiestesia, aproveite e se inscreva aqui também. Olha gente, referente a essa questão, veja, a radiestesia vem sendo desenvolvida ao longo de muitas décadas. A questão das EDFs, dos gráficos, dos emissores, tem sido utilizada desde a segunda, terceira década do século passado. Então foi feito muito estudo em cima disso. E aí o que acontece? Nós temos determinadas regras que são simplesmente seguidas. Uma forma, de acordo com o Enel, e as observações dele continuam válidas até hoje, o que acontece? Um gráfico é funcional devido à interação daquela forma com determinadas linhas de força do nosso planeta. Então isso segue um padrão. E lá atrás, já foi estipulado que os gráficos têm alguma relação com o norte magnético. Então, tanto é que a maioria dos gráficos, inclusive, como eu pegar isso daqui como exemplo, ele tem um lado correto que deve estar alinhado com o norte magnético, para ele ser funcional e funcionar daquela forma como ele foi desenvolvido e estudado. Então aqui, por exemplo, vamos pegar essa cruz aqui, por exemplo, nós temos essa parte que deve estar para o norte, e a saída, a emissão se dá aqui, ao sul. Porém, para eu conseguir fazer isso, obrigatoriamente, esse gráfico tem que estar na horizontal, porque a única forma que eu tenho realmente de nortear esse gráfico, ou seja, mantê-lo alinhado com o norte e eu ter a entrada e uma saída. Esse gráfico sendo mantido dessa forma, eu não tenho mais esse efeito. Então, por esse motivo, em emissão, os gráficos são utilizados quase sempre na horizontal. Beleza? Ah, Sérgio, quase, então quer dizer que existem exceções? Sim, existem exceções. Tem alguns gráficos que eles são utilizados, como o escape, por exemplo, o Yavé, nome divino, gráficos com grafia hebraica, eles independem totalmente da orientação espacial. Então, muitas vezes eles são utilizados, por exemplo, numa parede, num determinado local. Mas o detalhe é que eles não são utilizados para emissão, e sim para o equilíbrio daquele local. Ele não é utilizado exatamente para uma pessoa. Então, você não coloca um testemunho lá, você não monta um trabalho de radiestesia em cima disso. São gráficos para ambiente. São algumas exceções. Baguá, também ele é uma exceção. Ele pode ser utilizado na vertical também com essa mesma coisa. Você vai utilizar para um ambiente, para reequilibrar um determinado espaço, que normalmente, inclusive, é um espaço muito pequeno. Então, você coloca um escape numa parede, você coloca uma gate numa parede, para você ter um reequilíbrio da informação vibratória dentro de um determinado espaço ali à volta do gráfico. Então, essas são as exceções. Fora isso, não existem outras. Então, não tem como a gente ter um laboratório de emissão, por exemplo, numa parede. Sim, eu já sei. Vai chegar aqui alguém dodói, porque o professor ensinou diferente e tudo mais. E aí vem as questões. Ah, Sérgio, mas é que sabe o que é que o importante é a mente em gráfico? Ó, meu querido, minha querida. Radiestesia tem um passo a passo, tem um processo. Se para você o importante é realmente a mente, não existe motivo nenhum para você usar isso, gráfico. Se o importante é a mente, você pega uma folha de papel qualquer, você desenha algo lá que simbolize o que você quer e pronto. Você não tem motivo nem para imprimir um gráfico, para gastar tinta com isso. É só pegar um bloquinho de papel, você escreve o seu pedido e pendura na parede. Para que gráfico? Ou você desenha lá alguma outra coisa. Ah não, Sérgio, aqui gráfico importante não é nada disso. Gráfico importante é o que ele simboliza. Tudo bem. Nesse caso, idem, você não precisa usar gráfico. Então, se você está procurando, por exemplo, se é um gráfico, por exemplo, para reequilibrar a sua casa, você desenha uma casinha lá que simboliza bem. Por exemplo, se você está em um gráfico para você ter mais estabilidade, eu acho que o símbolo de uma casa, ele representa bem a estabilidade. Não tem motivo nem para gastar dinheiro com gráfico ou para imprimir. Você pega e desenha uma casinha que simboliza estabilidade e coloca lá com a foto da pessoa. Se a questão é o símbolo, você pode desenhar em um papel qualquer, de qualquer forma, por maior que seja seu amadorismo, você pode simplesmente desenhar aquele símbolo, coloca a foto da pessoa lá, o pedido e pronto. Porém, se você quer de fato usar gráfico de radiestesia, então sim, tem determinados parâmetros que eles devem ser observados durante o uso do gráfico de radiestesia. E esses parâmetros não são aleatórios, não saíram da cabeça de ninguém, não foram simplesmente inventados. São observações que foram sendo feitas através do tempo, que têm sido reproduzidas por milhares de pessoas ao redor do mundo todo. Ah, mas sabe o que é? É uma questão que muita gente acaba me falando. Ah, mas é que assim, é a minha experiência pessoal. Muito professor fala isso em radiestesia hoje. Ah, mas é que é a minha experiência pessoal. Olha gente, eu particularmente, é uma coisa minha, eu não sigo experiência pessoal de praticamente ninguém. Para mim, a experiência pessoal normalmente tem que ser validada por outras coisas também. Só alguém me dizer que é a minha experiência pessoal, pergunta para o seu pêndulo se não é assim e tudo, eu não costumo levar esse tipo de coisa a sério, para ser muito sincero. Então, radiestesia você tem a necessidade de pesquisa, você tem muito mais. Ah, eu identifiquei que um gráfico pode funcionar assim. Então você faz meio tipo irmão ser branco, você arruma um monte de colaborador, arruma um monte de gente para testar e tudo mais, ou vai observando isso através dos anos, das décadas, até você ter uma posição. Tanto é que, olha gente, eu tenho posições, por exemplo, minhas que eu nem comento. São constatações que eu estou observando, mas que eu estou mantendo. Ainda está em observação, ainda estou fazendo teste e tudo mais. Não é porque eu acho alguma coisa que isso vira lei. Tá bom? Então pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, aproveita, se inscreve no nosso canal, nos ajude compartilhando. Ah, Sérgio, eu concordo, discordo, eu acho que não é bem por aí e tudo. Você está livre, pode colocar aí. E lembrando, uma coisa bem importante, daqui para frente, os melhores comentários que eu for ver em cada vídeo, não sei nem se é melhor, mas aquilo que de repente eu acho que se encaixar mais, eu vou estar procurando responder através de vídeo. Então, sinta-se à vontade. Quem sabe a sua questão aí, ela não pode virar um vídeo. Tá bom? Gente, forte abraço. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo.